Gente, querida, amada, bom dia. Deus conceda esse dia de hoje muitas bênçãos sobre você e a sua casa. É um texto na palavra do Senhor que chama atenção. Em Gênesis capítulo 33, versículo 9, diz assim o texto. Disse, pois, Exaú, eu já tenho muito, eu já tenho bastante, eu tenho com fartura. Guarda o que você tem para ti. Depois do versículo 11, diz assim, aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. Eu já tenho fartura. Dois irmãos se encontraram, um era Exaú e outro era Jacó. Um tenta dar presente para o outro e o outro diz, eu não preciso, eu já tenho bastante, eu tenho fartura. Dentro da recusa, Jacó diz, aceita, porque eu também tenho fartura. Para esse mundo, o que é fartura? Muitas pessoas analisam que são bens, são coisas, são recursos. Na realidade, está um encontro de duas pessoas. Uma que tinha riqueza, mas tinha uma riqueza maior. Ele tinha um relacionamento, ele tinha um pacto, ele tinha uma aliança com Deus. O outro tinha fartura, mas não tinha relacionamento nem vida com Deus. A Bíblia mesmo diz do que vale ter tantas coisas, ter tantos bens. Na realidade, e ser tão pobre, tão miserável para com Deus. Foi o que Deus disse para um homem que teve uma grande colheita. Ele disse, minha alma regala-te, porque tens muitos bens. E Deus chamou ele de louco. Louco esta noite, pedirão a tua alma. E o que tu tens? Para quem será? O que está preparado para quem será? O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu aprendi a viver contente com tudo. Que Deus nos abençoe e que a nossa maior riqueza, aquela que ninguém tira, esteja diante do Senhor, seja Cristo Jesus, seja a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dedicação e a nossa vida entregue a Ele. Entregue a tua vida e teu coração a Ele. Sejamos ricos para com Deus. Que Deus abençoe um ótimo e abençoado dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí